Olá, gente! Gente, nós estamos aqui novamente com o Marcelo. Eu mesmo estou aprendendo tanto com ele, que é incrível. Você também deve aprender. Não perca a oportunidade de assistir os vídeos dele no nosso canal. E não só. Liga para ele, marque uma consulta, faça sua numerologia. Qual a diferença entre karma e dharma? O mapa cabalístico é o único mapa que é feito para 90 anos. As pessoas falam assim, Marcelo, eu posso fazer um mapa? O meu filho é um bebê. Deve? Porque com o mapa, eu costumo dizer que é o manual da vida. Quantas pessoas gostariam de ter o manual antes? Quantas pessoas gostariam de ter informações privilegiadas para saber se esse é um caminho ou esse é o caminho? Então, quando você faz o mapa desde o bebê, você já começa a educar a pessoa para o sucesso. Eu costumo dizer isso. Com certeza. O desenvolvimento cabalístico. Exatamente, com certeza. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Existem algumas vertentes entre karma. O karma existe? Ele existe. Ele está em Êxodo 20, versículo 5. Quando a gente vai estudar o karma, a gente está dizendo o seguinte. Tem duas linhas. Uma linha é a reencarnacionista, que são as pessoas que acreditam que a gente vai nascendo, morrendo, nascendo, morrendo e tendo uma evolução. Está tudo certo. Não é a minha linha. Muitas pessoas estranham, porque a numerologia cabalística tem um forte apelo para o reencarnacionismo, mas eu explico de uma forma bem diferente. Eu explico através da epigenética, como eu também sou um constelador, e o campo morfo genético já foi explicado por Rupert Chaldraker, Jung já falava de inconsciente coletivo. Nós trazemos a tendência de informações dos nossos antepassados. E se eu tenho uma genética propensa a desenvolver esta característica, eu começo a desenvolver. Ou seja, eu começo a trazer o karma. Dívidas kármicas, você tem as dívidas e as lições. As lições são suas, que você desenvolve como um aprendizado. A dívida kármica é o que você traz dos seus antepassados. Não é o pecado. Vamos falar assim, ah, Marcelo, mas o pecado, eu vou ter que pagar o pecado do outro? Não, não. Pecado é da pessoa. Cada um carrega o seu. Mas pode ser que eu tenha feito, o meu avô, o meu bisavô, a minha bisavó, tenha feito tanta coisa errada, e essa energia, ela vem como informação no campo genético. E eu começo a desenvolver essa característica. Então, eu tenho que olhar para essa situação, parar, como que eu paro? Entendendo, trazendo aquilo para a consciência e trabalhando aquela questão, eu paro de ter, eu pago essa dívida. Eu começo a pagar essa dívida. Está paga, dívida paga, não se fala mais nisso. Então, nós trazemos muitas informações. Por exemplo, pode ser que a bisavó ficou grávida com 14 anos ou 15 anos. A avó ficou grávida com 15 anos. A mãe ficou grávida com 15 anos. Espera um pouco. É um padrão. Espera, porque isso é uma repetição. Entender o karma, ter o seu mapa na mão, ser bem instruído no mapa, entender aquele karma e trabalhar aquilo, você está pagando essa dívida. E que ferramentas, por exemplo, eu, Marcelo, utilizo para ajudar a pessoa a pagar o karma? É programação neurolinguística com hipnose ericksoniana para trabalhar o conceito mental. e constelação familiar sistêmica para trabalhar o campo morfogenético. Ou seja, eu apazigo o sistema, e eu acho o ponto de equilíbrio do sistema e devolvo aquilo para o dono, que, no caso, não sou eu. Então, o karma é isso. É carregar como dívida kármica, não a lição kármica, a dívida kármica dos meus antepassados. Como é que você faz? Cursos, sessões, constelação familiar, por exemplo. A pessoa precisa passar por uma constelação familiar. Quantas vezes... Explica um pouquinho se é por sessões, depende do caso de cada pessoa, como é que está o mapa astral dela. Explica um pouquinho que eu tenho certeza que do outro lado está todo mundo querendo saber o mesmo que eu quero. Claro. Vamos lá. Quando você traz uma situação, é bom sempre lembrar que nós temos uma queda. Nós, como seres humanos, temos a queda onde nós herdamos o pecado dos nossos pais originais. Então, todos nós temos pecado, todos nós temos uma deficiência, em maior ou menor grau, para trabalhar. Quando você traz uma situação dessa, dependendo da família na qual você vem, uma família de muito estresse, de muito conflito, de muita briga, você vai colocando mais situações negativas em cima desse alicerce que já está ali. Então, você já tem um alicerce, você vai colocando medo, conflito, homem é perigoso porque homem bate em mulher. Então, dependendo da situação, você vai criando graus de problemas que vão te afetando também na parte mental. Você pode trazer questões psicogenéticas, que é do sistema da constelação familiar, mais a parte mental. Quando você vai trabalhar uma questão de constelação familiar, quando eu trabalho uma questão de constelação familiar? Quando eu tenho repetições. Como eu te falei, a minha filha ficou... A minha bisavó ficou grávida com 15 anos, a minha mãe ficou grávida com 15 anos, eu fiquei grávida com 15 anos para, porque ali tem um problema da epigenética. Epi acima da genética, é informação. Só uma questão. Minha mãe, minha irmã, ela morreu com infecção generalizada. A minha mãe morreu com infecção generalizada, e meu pai morreu, faleceu com infecção generalizada. Embora o meu pai e minha mãe, eles já tinham uma idade muito avançada. Mas isso foi se repetindo. Eu sempre fico de alerta. Gente, eu não quero ir com infecção generalizada. Eu fico bem prudente, sabe? Falo, o que é isso? Já terceira. Não pode. Exato. Então, aí é uma questão para se olhar diante dos olhos da constelação familiar sistêmica. Por que isso está se repetindo? Porque a doença ou a situação está querendo mostrar alguma coisa. Uma hora a gente pode falar sobre as leis da constelação, as leis do amor, que é a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento. Algo foi rompido, e o sistema sempre busca equilíbrio através desses problemas, dessas situações. Então, ele sempre vem mostrar para que, olha, isso aqui não é normal. Não, não é mesmo. Então, arruma. Então, o constelador tem que ter essa capacidade, dessa visão. Na constelação, a gente trabalha um tema por vez. A gente costuma dizer um tema por vez. Por exemplo, eu quero trabalhar essa questão, por exemplo, como você falou, de infecção generalizada. Eu quero trabalhar isso em mim. Quero saber se isso pode me afetar. Então, dentro do campo da constelação, quando a gente abre, a gente trabalha esse tema. Pode ser que você tenha outros temas para trabalhar. Então, cada tema é uma constelação. Às vezes, dependendo da situação, quando você abre um tema, ele é tão complexo que você pode fazê-lo mais uma ou até mais uma segunda vez. Uma vez, mais uma segunda vez. Dependendo do grau de complexidade. Não, às vezes até um tema você pode ter que fazer mais uma vez. Dependendo do grau, da complexidade que ele se apresenta. Normalmente, quando você trabalha um tema, uma sessão resolve. Normalmente, mas isso não é uma regra. Como eu costumo dizer, cada caso é um caso. Então, essa é uma questão quando você olha para o viés da constelação. Repetições. E agora, quando eu tenho muitos medos, quando eu tenho traumas, fobias, choques, a gente já cai para a estrutura mental. Então, como que a gente trabalha? A gente vai lá na mente reativa, na mente inconsciente, onde ficam gravados todos os padrões, que a gente viu lá na infância, tudo o que a gente vivenciou, e começa a ir lá, naquele período, ou naqueles períodos, e começa a ressignificar aquela situação. Ou seja, eu pego uma situação ruim, utilizo técnicas de programação neolinguística com hipnose ericksoniana, que não é uma hipnose na que você dorme. Ela é extremamente consciente. Então, a gente consegue ressignificar, dar um novo sentido para aquilo. E quando você tem um novo sentido, você tira o sentimento ruim daquela imagem e coloca naquele lugar agora um sentimento bom, você começa a ter comportamentos positivos. Aí sim você pode trabalhar sessões, às vezes, três, quatro, cinco, dez sessões. Também vai depender do caso. Então, ele é um processo realmente terapêutico. Você faz esses atendimentos? Esse atendimento individual, você tem um local que atende? Como que você faz? A constelação tem alguns módulos, que é presencial em grupo, que eu gosto muito, porque é muita conexão, você sente toda aquela energia. Individualmente, presencial, e também à distância. Sim, existem técnicas de cardes, técnicas de bonecos, que funcionam também à distância. Até algumas técnicas terapêuticas, muitas técnicas terapêuticas, hoje a gente já desenvolveu bastante algumas atividades que dá para fazer à distância. Existem técnicas que seria necessário fazer presencialmente. Mas já existem também algumas técnicas que a gente consegue fazer à distância. Então, dá para trabalhar presencial, em grupo, e também à distância. O que é esse Enneagrama e como ele se relaciona com esse mapa cabalístico? Eu fui o primeiro a desenvolver a união do mapa cabalístico com o Enneagrama. Tanto que, na minha formação, as pessoas aprendem isso. Eu chamo o nível 3 de coach numerológico cabalístico. A pessoa começa a pegar várias ferramentas. E o Enneagrama, que quer dizer nove desenhos, existem nove tipos de... Resumindo, tá? Nove tipos de personalidade. Cada um com as suas características. Então, o Enneagrama está muito ligado à motivação. O que é a motivação? A motivação é uma parte da personalidade do ser humano que é dada no mapa cabalístico. Então, quando você tem uma característica da sua personalidade que ela é negativa, eu posso utilizar a ferramenta do Enneagrama para identificar melhor essa personalidade. Ou seja, eu faço um polimento, um detalhamento dessa personalidade. E, através da própria ferramenta do Enneagrama, junto com a PNL, eu consigo reverter a situação negativa dessa personalidade e ir para a parte positiva. Quando você migra para a parte positiva, você começa a ter uma comunicação mais assertiva, um comportamento melhor e, obviamente, relações melhores e resultados melhores. O mapa oferece relacionamento conjugal e para que e como usá-lo na vida conjugal? A gente sabe que, dentro de um relacionamento, existem outros fatores que têm que ser analisados. Tanto que eu faço, inclusive, terapias de casais. Mas eu uso sempre como um norte o que está acontecendo e o que o mapa está me mostrando dos dois. Então, é possível você começar a desenvolver a terapia de casal observando o que o mapa está dizendo dentro do relacionamento conjugal. Porque você tem algumas opções, por exemplo, a pessoa que vibra. Aquela pessoa que vibra é como se fosse a tampa da panela. Então, energeticamente, é para dar tudo certo. Se tem algum problema, então a gente já sabe. É alguma outra coisa na periferia desse relacionamento que está afetando. Você tira esse terceiro elemento e a coisa se relaciona de uma forma muito mais fácil. Você tem, por exemplo, o oposto. O que é o oposto? É aquele casal que está sempre divergendo. Por quê? Porque, na verdade, o relacionamento conjugal é o relacionamento entre as missões. Então, eu posso ter uma missão de mãos dadas com você ou eu posso ter uma missão onde eu estou olhando para lá e você está olhando para lá. Então, o que acontece? Sempre vai ter divergências de opiniões. E a coisa pode ir até, de repente, em algumas situações, separações até vias de fato. Ou até coisas mais trágicas. Você tem aquela questão da passividade. A passividade é aquela relação de irmãozinho. Passou aquela fase da paixão, aquela fase do namoro, daquela atividade sexual intensa, do casamento logo recém-casado. Se não tiver um bom diálogo, vira uma relação de irmão. Vira uma relação de amigo. Então, esfria-se muito conversas mais íntimas. O relacionamento demora mais para acontecer, porque você começa a olhar para o outro mais como uma amizade, como um irmão mesmo. E você nem sabe por quê, porque a missão elas estão levando para esse caminho. Agora, é claro que, quando você identifica no mapa cabalisco, independente da situação, você consegue trabalhar para que o casal fique junto e feliz, mesmo sendo o oposto. Mas você tem que primeiro identificar a situação. Quando você identifica e trabalha essa situação, então, a coisa fica melhor. Mas, é importante olhar que energia que o mapa está mostrando naquele relacionamento entre aquelas duas pessoas. Aí, você tem que fazer o mapa das duas pessoas ou não? Faz o mapa de um e da outra ou pega os dois nomes juntos? Não precisa necessariamente fazer os dois mapas. Eu sempre recomendo fazer o mapa. Por quê? O mapa completo, por quê? O mapa vai dar outras informações. Ele vai dar missão, vai dar personalidade, vai dar outras informações do que só o relacionamento conjugal. O que o relacionamento conjugal faz? Ele pega a minha missão e pega a sua missão e vai dizer assim, hum, vocês são opostos. Mas eu posso ter outras informações no mapa que eu não analisei. Então, eu sempre recomendo fazer o mapa inteiro. Agora, não é obrigado. Não. Se eu só quero, se ver uma pessoa, por exemplo, fazer uma... Eu quero só saber a questão do meu relacionamento com o meu marido. Então, com o nome, a data de nascimento, eu faço uma análise das missões e, através da missão, eu já consigo identificar que tipo de relacionamento é aquele. Se eu quero adotar uma criança, ele vem de outra família. Então, eu posso fazer o mapa cabalístico desse adotado também para mudar algumas coisas? Adécio, eu diria que você deve fazer. Por quê? Porque se ele recebeu um nome, se ele não recebeu, tudo bem. Você pode começar do zero como sendo seu filho. Só tem que atentar para lições e dívidas kármicas. Agora, se ele, mesmo recém-nascido, recebeu um nome ou teve um registro de um nome, esse nome tem que ser analisado. A gente costuma dizer o seguinte. O filho adotado tem algumas características peculiares. Quando você pega uma pessoa que tem um nome, mas antes dos sete anos você muda o nome, não tem problema. O que vale é o nome que você mudou depois dos sete anos. Quando você muda, depois dos dez anos, porque o nome vai definir a personalidade da missão, e vai cristalizando na pessoa. A gente vai dizer, vai fazendo parte da pessoa, vai criando o enneagrama, o enneatipo dela, o tipo de personalidade. Aí você tem que analisar o nome que estava antes e o nome que estava depois, para verificar o quê? Qual é a maior característica dele? E seguir o mapa dentro dessa maior característica e ir lá na frente fazer as correções necessárias. Quando a pessoa muda o nome, depois dos treze, quatorze anos, esquece. Você tem que fazer um mapa completo para um, para saber até onde vai a influência que teve dos zero aos quatorze, e o outro mapa dos quatorze até o final da vida. É uma pessoa que tem dois mapas numa situação dessa. Isso é necessário. Porque os dois nomes, como são muito próximos da infância, fazem parte da genética, da construção da personalidade. Então, fazer o mapa de uma criança adotada é extremamente necessário. Até vou pedir aqui, vou deixar o meu telefone, o 11-94-715-02. 11-94-715-02. Se você tem uma criança adotada e você não consegue entender o comportamento dela, faz o mapa cabalístico. Está bom? E é muito, muito importante. Vocês viram aí, gente, que interessante. Liga para o Marcelo. Sempre no rodapé do nosso programa, tem o telefone do Marcelo. Liga. E a gente está sempre dando telefone no meio das entrevistas, no final da entrevista. Aproveite. Não sofra. Resolva os problemas da sua família, da sua casa, do seu filho. Agora aqui, qual a grande diferença do mapa cabalístico para outras numerologias? É uma pergunta que muitos me fazem de forma particular. Existem hoje uma infinidade de numerologias, inclusive numerologias que estão surgindo aí que eu não sei nem dizer o nome, sendo muito franco. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas o importante é, eu costumo dizer, se você é um numerologo cabalístico, você tem que conhecer a cabalá. Para você conhecer bem a cabalá, você tem que estudar as escrituras sagradas. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Senão você é um numerólogo pela metade, olhando no viés da numerologia cabalística. E o que acontece? A numerologia cabalística surgiu na época de Daniel, quando ele estava na Babilônia. Esta numerologia é a mãe de todas as outras que surgiram. Por exemplo, a Pitagórica. Pitágoras nunca foi numerólogo. Ele foi um matemático, um grande iniciado. Mas existem diferenças entre as tabelas da numerologia cabalística e a numerologia pitagórica. A numerologia cabalística é o alicerce de todas as outras numerologias. E é através dela que se explica a mudança de nome, a energia da mudança de nome, a energia da data de nascimento. E todo mundo veio depois. Então, é aquela história. Eu vim, eu meto um pitaco aqui, eu mudo uma coisinha ali, eu enxerto uma coisinha ali, perde a pureza. Então, eu diria, hoje a numerologia cabalística, feita por um cabalista, é uma numerologia pura, que realmente, essa realmente pode mudar a sua vida. Mas, Marcelo, olha, eu quero que você fale teu telefone. Então, o meu telefone é 11-94-700-1502. Eu atendo, faço via Zoom, à distância, presencial, sem problema algum. Por Skype também, sem problema. Terapias, o próprio mapa, devolutivo do mapa, explicação do mapa. Constelação também, dependendo da situação, também, sim, à distância, sem problema algum. E, se você quiser ver os meus vídeos, eu tenho um instituto chamado Instituto Reikal. Reikal se escreve com H. É H-E-I-K-A-L. que significa, em hebraico, local sagrado. Então, se você procurar no YouTube Instituto Reikal, ali você vai ter uma infinidade de vídeos. Entra no nosso canal, ativa o sininho para você. Eu estou sempre colocando vídeos novos ali. E você sempre vai ser notificado. Então, o meu Instagram, o canal do YouTube Instituto Reikal e o meu telefone. E quero deixar uma dica para vocês aqui. Posso? Nós vamos entrar no ano 5. O ano 5 é um ano de montanha-russa. O 5 é um número que traz muita criatividade, mas também traz muita liberdade. Essa liberdade pode ser, tipo assim, não quero ver essa situação, quero ignorar essa situação. Então, muita meditação, muita espiritualidade, para ativar a criatividade de uma forma positiva para o ano de 2021. Obrigado, viu, Desi? Obrigado a todos vocês. Bom, gente, olha aí, mais uma vez com o Marcelo. E se Deus quiser, nós estamos trazendo mais vezes o Marcelo para o nosso canal. Mas que você assista o vídeo do Marcelo, interpreta tudo o que ele falou e corra fazer as curas de dentro da sua família. Muito obrigada, gente. Agradeço os nossos seguidores, os nossos internautas, que estão sempre com a gente, aprendendo, porque aqui se aprende. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Shalom. Shalom.